Como conduzir de forma respeitosa a mulher desprender dessa posição? Uma maneira muito respeitosa que a gente pode dizer para a mulher é o que o seu corpo está pedindo? Qual é a sua vontade? Porque se tem vontade, gente, a vontade é uma conexão do nosso corpo. A gente não pode ignorar as vontades. Qual que é a sua vontade? Mas é a vontade real, né? Porque às vezes a gente quer conduzir a vontade da mulher. Ah, vamos conduzir ela. Você não quer ir para uma semi-sentada? Uma coisa é a gente oferecer e outra coisa é a gente conduzir. Quer ver uma posição que traz muito conforto para as mulheres e elas têm uma resistência muito grande de ir? É a de quatro apoios. Então quando você fala para a mulher, você não quer tentar ficar na posição de quatro apoios? A mulher que não tem, que não estudou, que não recebeu orientação, que não foi informada, quando a gente fala para ela, você não quer ir na posição de quatro apoios? Ela se sente vulnerável e você acha que ela aceita de maneira confortável? Não, porque ela está numa situação de vulnerabilidade. A mulher de trabalho de parto, ela se sente vulnerável. E o que a gente tem que fazer com essa mulher é fazer com que ela se sinta segura.